Ei Gamers, Capitulo aqui com mais um vídeo para vocês, trazendo um outro jogo da Plus mensal de Junho O game All Elite IEW Wrestling, Fighting Forever temporada 4 É o que está aqui na tela, esse é o jogo que eu te vejo também na Plus mensal de Junho Vamos fazer os primeiros minutos para ver realmente como o game é Não joguei esse jogo ainda, então é meu primeiro contato com o game Espero que vocês gostem Convido a você, se gostar do vídeo, se inscrever e compartilhar no seu like E vamos então ver esse jogo aqui, conferindo o game play, o game play pra vocês Fica muito carinho Então tá aqui pessoal, esse aqui já é o menu do jogo Vai ser um jogo que não vai ganhar monetização, vai ser desmonetizado de causa da music Mas vamos lá, vamos ao normal Um, passei contra a máxima Vamos lá, vamos ver com a mulher aqui, né? Vamos ver aqui com a mulher aqui, né? Vamos escolher outro aqui A japona, vamos lá Vamos ver como que é aqui, esse outro jogo Esse jogo é um jogo que vai ganhar Que é um jogo que vai ganhar É um jogo que vai ganhar O jogo que vai ganhar E jogando aqui, jogando aqui O Draco tá uma parcaria do jogo, né? O Draco tá uma parcaria do jogo, né? Vamos ver como é que é aqui. Assure-se que não esqueça disso. Assure-se que não esqueça disso. Aqui é o que você precisa saber sobre pro wrestling. Escute-me. Você vai querer... Bate! Dá uma pancada nela! Aí, ó. Pula! Aí, ó. Bete a pancada. Ó, fiz um golpe violento aqui, ó. Toma na cara. Ei, segura a perna. Solta! Solta, mulher! Solta! O contorno não vibra, pessoal. Não deixa porque tá vivo. Eita, levanta! Pessoal, muito complicado, hein? Tenho que fazer o tutorial. Treinar antes de jogar. Levanta! Eu perdi. Joginho fraco, pessoal. Fraco! Eita, filha! Vamos subir aqui, meu mano. A gente sobe aqui na... Aí, subiu. Eita, caiu fora! Eu vou barrigar na mulher. Eu subi de novo. Agora vou pular. Caiu! Sai! Volta! Volta! R2. R2. Volta! Sai, mulher! Fiquei pra pra dentro! 3! Aí, ó. Levanta, mulher! Eita, ela fez um trem ali! Eita, ela fez um trem ali! Eita, ela fez um trem ali! Aí! Sobe lá, sobe lá e pula nela! Não, não. Não quero finalizar, não. Quero pular em cima dela. Vamos lá finalizar. É isso. Então tá aí, pessoal. Esse aqui é o jogo maravilhoso da Plus, né? Vizinho! Caiu! Alcanso! Sobe! Eu quero que você sobe na... Sobe, mulher! Sobe aí, ó! É! Sobe aí! Pula nela! Aí, ó! Aí, ó! 2! Saiu ainda! Saiu! 1! Now's your chance! Eita! Vai acontecer alguma coisa! Errou! Ih! Quebrou a coluna! Solta ela! 2! Vou voltar pra dentro! Aí, ó! Ficou tonta ela! Vai perder! 4! É quanto minutos lá embaixo? Errei! Levanta, mulher! Tá aí, jogando da Plus, ó! Ai! Não sei nem o que eu tô fazendo aqui! Ai! Tem gol! L Soft! Oat упa, darauf o cabelo! Solta! Emilio! Empurso! Eita! Deu uma salve de roda! Levanta, mulher! Oat! Osim State! Em conseguinte o Network. Potos! Meання. Unsere,シィ – Sai lá fora Fica sem poder lutar ainda Aí ó Aí ó, agora sobe aqui Sobe Pula, não é lá, pula Errou Toma Segura ela Vamos finalizar Ainda soltou, não sabe mais não Aí ó, perdeu aí, vamos segurar ela Eita filha Here's your chance to end the match Como é que é especial, tão especial Como é que é especial, não devo fazer Ih, vai inverter Levanta mulher Vixe Não perder ainda Elevanta a mão, elevanta a mão, mano Levanta E que ela vai pra fora Especial dela Eita Vou perder ainda Levanta mulher Lançada Eita 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 Levanta! Tudo já demorado? Eita, caí lá fora! Muitão velho duro! Ah, não termina mais não essa batalha não? Eita, caí do cara! Tá tonta! Termina mais não! Tentando mais! Tentando mais não! Tentando mais não! Tentando mais não! Eita, caí do cara! Tentando mais não! Segura! Ah, não acabou não! Levanta, vai lá, sobe lá e pula nela! Termina! 1, 2, 3... Nossa, quase! Agora vai! Segura ela! 1, 2, 3... Nossa! Sobe lá! Vai de novo! É, agora vai! Segura ela! Quebrou a perna... Quebrou a perna dela! Vai! Ah, mas não tem jeito não com essa mulher não, hein? Quebrou a perna dela! Agora vai! Segura ela! Um... ...digo... ...digo! Aee! Está aí pessoal! Nem vou fazer outra partida! Porque vai para saber como é o jogo, né? Tanto masculino quanto feminino, a batalha vai ser assim! Foi um gameplay rapidinho, né? seus 15 minutos, muito obrigado quem assistiu, tá aí conferindo a gameplay do jogo da Plansk. Um abraço, até o próximo vídeo, não esqueça de comentar aí embaixo o que você achou dessa Plansk. Um outro jogo, pessoal, é o Street of Race 4, ele tem já no meu canal o gameplay dele, então eu vou deixar o card aqui em cima, pra vocês assistirem, beleza? Que o jogo é o mesmo, só muda a plataforma, que eu fiz um teste no PC e agora ele saiu pro Playstation 5. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.